A tecnologia, ela muda constantemente e nós revolucionamos o mercado a cada dia. Então você está inserido num contexto onde a empresa está acompanhando essas mudanças e trazem as melhores soluções, as mais up-to-date que nós temos no mercado, eu acho que isso faz toda a diferença. Tanto na troca entre empresas, quanto a troca da AWS com a gente. É uma relação de segurança, de que nós estamos recebendo o melhor e o mais tecnológico do mercado. Lingopass é uma plataforma de capacitação multi-idiomas. A gente ensina inglês, espanhol, francês e português para estrangeiros, os quatro idiomas mais demandados pelo mercado de trabalho, com foco no mercado corporativo, no Brasil e América Latina. Mas a gente já nasceu global e temos users finais nos quatro continentes. Uma das coisas que a AWS nos ajudou é essa questão de custo. Nós saímos de 250 alunos teste e nós fomos para 20 mil na base e 3.600 alunos ativos sem um aumento excessivo de custo. Então isso foi uma grande vantagem. Nossas necessidades imediatas eram trazer uma estabilidade para a plataforma. E isso foi cumprido a risca utilizando todos os serviços da AWS. A gente tem 95% do nosso stack dentro da AWS. Os principais a gente usa EC2, RDS, S3, são os serviços que mantêm a gente no ar. Assim, não tem nem comparação. A gente tinha uma queda de duas horas por semana e a gente passou a ter duas horas por ano. Então melhorou mil vezes a nossa estabilidade e também a questão da velocidade. Claro, a gente usa mais um monte de coisas do stack AWS. Glue, Redshift, DynamoDB. Inclusive quando a gente precisa usar um projeto novo, a gente utiliza coisas como o Lambda, que dá muita velocidade para a gente poder criar função sem pensar em quanto que vai trazer de TCO, quanto que vai trazer de CAPEX. Então isso é bem importante. E assim, aí eu fiz o nosso cálculo de manutenção. Ele é muito pequeno, porque a AWS tem muito treinamento. Então o time inteiro aproveita os treinamentos da AWS. A documentação é muito boa da AWS. Então o time inteiro consegue ler e dividir a documentação da própria AWS. Em termos de economia, entre você criar um sistema, documentar, IT, preocupar com infraestrutura, chega a ser até desbalanceado falar, porque o nosso custo de manutenção cai quase não teve por causa dessa migração. Então agora a gente quer bastante usar a parte de inteligência artificial, que é utilizar a Alexa integrada para fazer alguns testes de pronúncia, a esse tipo de coisa. Então fazer a parte de gamificação da nossa ferramenta. Então a gente quer... Muitas pessoas são voltadas a desafios e elas querem pontos e elas querem competir. Então a gente quer trazer também essa possibilidade. E com isso a gente vai ter que utilizar, imagina, a DynamoDB, um monte de coisa para a gente poder trazer esse aprendizado. Quem é você? O que te move? E como é que a tela do seu dashboard precisa ser para você continuar estudando e chegar no seu objetivo. Música 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 Música